É assim que você sabe que a gente ganhou a partida. É na hora da seleção. Ei, eu sou doelista, não vou pegar a spike não. É só matar os 5, não precisa matar. Sou vazio para o me. Double 1, dei 20 nele. Se deu o me é melhor morrer agora. Morreu. A regra é a seguinte, quem tiver com menos frag carrega spike. Grande MVP automaticamente. Ai, errei o fogo. Botei, botei. Eu acho que eu te bangeei, foi mal. Ai, F. 145 sovei. Ai, empinei tudo. Recarregando. Tá lá ainda. Tomei. Quebrou o negócio. Quebrou o negócio. Boa. Ué, bazuca pode? Pode, né? Eu vou fazer o que se a minha boneca todas as habilidades é dano? Não posso fazer nada. Mas pode usar as habilidades. Pois é, então tipo, bazuca é uma habilidade, é uma utilidade, é um utilitário. Sim, sim. Eles vão temer. Lá, vai cá. Vem carregando. Boa. Mais um em cima, em cima de você. Boa. Mais um em cima, em cima de você. Ah, mano. Não vai carregando. Por que que o meu... Ai. Vai. E faquinha, pode? Pode. Pode. Só não pode. Rifle e armas de número 1. Não pode apertar 1. Regra é clara. Regra é cara, Leandro. Regra... Regra é... Caralho, não sei falar. A gente tem em cima da parede aí. 50 na seja. Ali. Toma. Nossa, quer outra. Está aqui no chão? Ok. Passa pra ver, pô. Esqueça. Ok. É... Tô cego. Não, vou tirar a cara. Vou tirar pro CT. Bele, só uma bala. Corta. Ferre, ferre. Boa. Corre e atira. Fora de soltar. Ai, óbvio. Puta, é, fi. É, fi. Leva a marmita aí. Quebra ela, quebra ela. Vou ficar... Vou ficar... Vou ficar... Tubo aqui pra nós. Mano, de defesa é uma pra gente comprar só... A Marshall lá e... Drift, viu, tá? Só pra avisar. Você não é um homem de disciplina? Não. Ótimo. Em setembro eu perdi no primeiro dia. Meu Deus. Meu Deus, como que eu abri pra dois caras assim? Na real, você trollou. Na hora que você tacou o HE, você trollou. É verdade. Não tinha ninguém ali. E os caras não sabiam onde você tava, né? É verdade. Não, não. Não é questão de, tipo, você não ter acertado alguma coisa. Mas tipo, os caras não sabiam onde você tava. Tipo, não tem porque você tacou. É verdade. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Falou. Estou, estou eliminado. Essa é um inimigo. Eita, tem jogo. Tem jogo. Vai, vai, vai. Tem bank. Tem decoy. Tem mãe. Tem mãe. Tem bem. Tem, tem, tem. Pode ser aqui. Para ver se a gente ganha isso aqui. Vamos levar a série um pouquinho? Bora. Spike plantada. Nossa senhora. Mota o cara, véi. Que? Meu Deus. Nossa, nossa... 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 Que calminha... Olha isso, mano. Eu só tô tomando muita bala, velho. Eu tô tomando muita bala. Eita, meus amores. Nossa... Morre não. Resta um inimigo. Quê? Não. Esse tiro não existiu. Não. Não era pra ser. Que isso? Meu jogo bugou. Bugou não. Não fala coisa dessas. Entrando. Tão entrando. Entraram. Vai. Spike no chão. B. Bombinho já foi. Basei. Tô montando de novo. Spike plantada. Não corre, consegue. Nossa, mano... 80. 80 no fundo. Tô com 5. Peitei. Vai, vai, vai. 40. Ih, tem uma Alpa aqui, não? Ainda bem que não, né? Porque meu amigo... Ai, ai, ai. Eu não tô gostando dessa brincadeira. Oh, arrasa, arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Arrasa com cadeia do inimigo. Não sei se é uma crítica, se é um elogio. É um elogio. Eu te amo, você sabe. Vem, ó. Vamo pegar uma aqui agora. É, B, é, B. Ó, janelão. Eu vou bugar a saca. Vai, vai, vai. Ih, ó. De novo, mais um. Vai, vai, vai. Vai. É, 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 é. Ai, é. Vai, vai, vai. Meu Deus, não clica. Hum, cotovelo. Eu não aceito perder isso aqui, não. Também não. Vazei, vazei, vazei. Corri. Entrou, entrou. E não. Oh, piramide, piramide. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Piramide clear. Piramide. É uma piramide. Morreu. Boa. Tô sentindo bem. Chacola aqui então, ó. Não é aqui, não é aqui. Spy, pai, hein. Nossa, mano, eu só tomo um barco. Spy implantada. Dois piramide. Ai! Ah, mano, eu caí sem querer. Ah, mano, eu caí sem querer. Valeu. Ah, valeu, valeu. Ah, veio caí sem querer ali, que bosta. Meu Deus, gente. Isso porque eles apanharam de primeira pra gente de Eagle, né? É. É. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho